Vinícius Camargo se entregou à Polícia Civil por volta das quatro e meia da tarde. Ele chegou com dois advogados, com o rosto coberto e entrou na delegacia pelos fundos. A Record TV registrou com exclusividade a prisão do suspeito, que aconteceu após uma negociação entre o delegado e a defesa de Vinícius. Imediatamente com a apresentação dele, já providenciei que ele fosse escoltado para carceragem, já se encontra lá nesse momento. O comportamento de Vinícius, ao se entregar à polícia, chamou atenção. Se demonstrou bastante tranquilo e já ciente das consequências que viriam dessa prisão, mas estava bem tranquilo. Vinícius enforcou a esposa, Eveline Ogawa, de 38 anos, no apartamento onde eles moravam em Samambaia. O crime foi na última sexta-feira à noite. As câmeras de segurança mostram o casal saindo do prédio mais cedo. Uma prima da vítima conta que eles foram juntos receber o pagamento da Eveline, na empresa onde ela trabalhava. Nesse dia, ela avisou para a tia Laura que estava indo receber a comissão dela. E que quando ela chegasse lá, ela avisava. Com isso, ela foi e ele foi com ela. Entendeu? E foi com ela. Quando chegou lá, por volta de 6h20, ela falou que estava recebendo a comissão. Foi um valor de R$ 2.785,00. E o rapaz que trabalha com ela até falou que entregou numa liguinha enrolada, que era o dinheiro vivo. E ela botou dentro de um envelope. O envelope tinha uma cor rosada. A Record TV também teve acesso às imagens que mostram os últimos momentos da vítima com vida. O casal chegou em casa por volta das 10h da noite. Pouco tempo depois, Eveline foi morta. Ele alega no interrogatório dele que haveria uma discussão prévia do casal. Por conta dessa discussão, entraram em vias de fato, ou seja, eles tiveram uma briga. E aí, durante essa briga, ela teria tentado... Puxou uma faca para tentar agredir ele. Ele a desarmou, pegou um fio de energia elétrica que estava próximo do sofá e enforcou a vítima. Em depoimento à polícia civil, Vinícius confirmou ter matado a esposa. E disse que a briga entre eles foi porque ela não aceitava o fim do relacionamento. Familiares da vítima desconfiam dessa versão. Para eles, o suspeito matou Eveline, porque sentia ciúmes dela. Até então, eles brigaram na quinta e ele saiu, foi fazer safadeza, entendeu? Porque ela descobriu tanto que ela bloqueou o acesso dele. Na segunda-feira, ele parece que desbloqueou na segunda mesmo, né? Quando ele voltou. É aquela coisa, pediu perdão, falou que amava, que ia mudar. No mínimo foi assim. E ela deve ter aceitado, entendeu? Mas não justifica o que ele fez, momento algum. As câmeras de segurança do prédio também flagraram Vinícius saindo do apartamento logo após o crime com uma sacola. Ele fugiu com o carro da família da esposa. O veículo já foi encontrado. Já o salário que Eveline recebeu naquele dia sumiu. Também há essa denúncia de parentes da vítima, que também se encontra em puração, né? Eveline recebeu naquele dia sumiu.